O golfista Gonzalo Berlim do Clube de Golfo de Brasília apresenta um esporte que retornará aos Jogos Olímpicos Rio 2016 depois de 112 anos de ausência das competições. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse esporte. O campo de gol foi composto por 18 buracos. A tacada inicial é efetuada no T de saída, onde nós temos os T-boxes, que são diferenciados pelas cores. Temos a cor amarela, que é para os profissionais e jogadores avançados, a azul, que é para os jogadores de nível médio e ligeiramente avançado, e o branco, que é para os jogadores iniciantes. Também temos o vermelho, que é onde efetuam as primeiras tacadas das damas. A primeira tacada é efetuada no T de saída, onde a grama é ligeiramente baixa para facilitar a tacada do jogador. Uma vez efetuada a primeira tacada, nós vamos para o fairway, onde, de novo, se a tacada for reta, o jogador será recompensado com uma grama baixa e nobre. Em compensação, se o jogador errar para um dos lados, para a direita ou esquerda, ele se encontrará no rough, onde a grama é alta, e onde ele vai ter dificuldade não só da grama alta, mas também de árvores que estarão tampando o caminho até a bandeira. Agora nos encontramos no green, que é onde o buraco é finalizado e onde se encontra a bandeira. A grama aqui é bem baixa e é a parte mais nobre do campo. As madeiras são os tacos usados para as tacadas iniciais, que têm um comprimento um pouco maior e uma cabeça também maior. Isso vai fazer que a gente consiga uma maior distância na tacada. Agora vamos falar dos ferros. Esses tacos são usados para as tacadas de aproximação. Eles têm um ângulo um pouquinho mais aberto, que fazem com que a bola vá um pouquinho mais alta e um pouco mais curta do que as madeiras. E agora temos o pater, o taco usado para finalizar o buraco. Esse é o taco mais importante e o que requer a maior precisão. Além dos tacos, nós temos a bola, que é padrão para todos os jogadores, e o chi, que é usado na primeira tacada com o fim de facilitar a tacada, elevando a bola um pouquinho. No golfe existem vários tipos de tacadas. Vou agora falar sobre as cinco principais. A primeira, o hook, que é o efeito de direita e esquerda, que seria equivalente a uma rosca no futebol. O slice, que é o efeito de esquerda para a direita, que é o contrário do hook, que seria equivalente a uma trivela no futebol. Depois podemos bater a bola também baixa ou alta. E depois a bola reta, que é a mais complicada de todas. E depois a bola reta, que é 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 a bola